Música Vou pegar o teu pedido de síntese para tentarmos aqui responder o máximo possível Eu não existe Mas a culpa também é minha, eu também deixo-te levar Mestre Buzz, ele faz duas perguntas Mas vou apenas fazer uma, ok? Tem que ser uma por cada um Hoje em dia muitas das figuras públicas quando chegam a uma certa idade Lançam um livro de memórias ou uma autobiografia Que muitas das vezes nem é assim tão interessante Será que se está a levar ao extremo o ditado Plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro? Em parte sim, mas em parte não Eu vou participar daqui a umas semanas Num debate que tem esse tema Que é mais ou menos que é Anda-se a escrever a mais E eu posso dizer já o que eu vou dizer é não Não até por uma razão simples Porque se houvesse uma comissão De qualidade Se calhar eu nunca poderia dizer É um direito Eu acho legítimo as pessoas As pessoas escreverem um livro Plantar uma árvore, fazer um filho Parece-me Ainda hoje Mesmo 100 anos depois do Eça, de Queiroz Ainda hoje é legítimo E é um direito Agora Uma coisa é escrever um livro Escrever um livro é uma coisa maravilhosa Escrever as memórias é uma coisa maravilhosa Todos os meus livros, de certo modo São pedaços das suas memórias E arrumam uma parte da minha vida Arrumam coisas que me angustiam Ou coisas que eu não consigo São como garrafas Dentro das quais eu ponho aquele líquido Olha, aqui ponho a bilis Aqui ponho a fúria Está arrumado Aqui ponho isto Aqui ponho o que E é muito bom escrever um livro Aconselho a toda a gente Publicar Publicar Sobretudo Para os outros lerem Aí não tem nada a ver com O eu achar a minha vida interessante Tem a ver com O que é que os outros acham É E isto terá algum interesse para os outros Sim E aí às vezes eu pergunto às pessoas Antes de impingirem aos outros o produto Vocês perguntam-se Será que eu lia isto? Isto é fundamental Será que eu lia? É pá, mas isto é que é um exercício difícil de fazer Mas isto é que é o exercício humano Que é tu Tu estás condenado a ser tu Mas a vida só é interessante Se tu tentares pôr no lugar do outro No papel do outro Sim, mas isto é válido para tudo na vida Não é? Nós somos pessoas melhores Se fizermos este exercício constantemente Pui, já estamos aí para o outro caminho Mas eu acho que é isso Que faz com que neste momento em Portugal Nós estejamos quase em contramão Porque de facto Portugal tem uma coisa Tem uma coisa maravilhosa Que junta No seu melhor Junta duas coisas que são contraditórias O facto de ser um país Com um bocadinho complexo de inferioridade Pequenino Somos pequeninos Mas viajamos pelo mundo E como somos pequeninos E viajamos pelo mundo Nós não só estamos à vontade no mundo Como também sabemos Sempre sabemos Que não somos o centro do mundo Aqui a dobragem também é importante Nós sabemos que os marcianos Não falam português Falam inglês Sim Um americano não sabe isso E isso cria uma Uma abertura completa Já estamos a prolongar Já estamos a divulgar Mas eu vou te contar só uma história Que eu acho muito bonita Eu coleciono às vezes Aparições de portugueses Em obras de ficção Fílmica ou literária Do mundo inteiro Agora começa a ser difícil Porque agora os portugueses Aparecem muito Cada vez mais Aparecemos muito E começa a Há uma overdose Fica banal, não é? Mas há uns anos Um grande escritor americano De bestsellers Que existem Bons escritores de bestsellers O Martin Luther Smith Fez um livro passado Uma espécie de Casa Blanca Passado na Tóquio Dos anos 40 Antes precisamente Do ataque a Pearl Harbor E há lá uma figura real Que é o Schindler Nazi Que é um cónsul alemão Nazi Que salvou uma série De centenas Salvou mais de mil pessoas Em Xangai Uma pessoa importante Xangai E então essa personagem real Está a falar com o Rick O Humphrey Bogart Rick desse livro Que é um cínico Dono de um bar em Tóquio E ele está a dizer Ah, eu agora vou com a minha noiva chinesa E nós vamos para Berlim E o Rick está a dizer É pá Oh, Helmut Por favor Vai antes Não vais para lá para a Alemanha Porque parece que o teu Führer Não gosta muito de misturas raciais Sim Ah, não Isso é só contra os judeus O Hitler compreende o amor O Führer vai gostar Vai compreender Que eu amo Ela ama Ela é chinesa Sou alemão Mas o amor é mais forte que a vida E o outro diz É pá, porra Não vais para lá para Berlim Vais-te lixar Olha, vai antes para Macau Macau é portuguesa Os portugueses são gente do mundo São gás que estão-se nas tintas Quem é que tu andas a comer Passas lá o tempo da guerra É pá, e ficas feliz É um grande elogio Eu adoro essa passagem Sim, sim, sim Sem dúvida Sem dúvida Anos 40 Estúdio 24 Respostas rápidas Zinc Fazer televisão Escrever ou dar aulas O que é que o faz sentir mais realizado Pergunta clássica Mas eu acho que esta do sentido Sim, bom Escrever é o que me faz mais realizado Dar aulas dá-me o mundo dos outros Eu acho que enlouquecia Se estivesse fechado em casa a escrever Acho que um escritor deve ter uma profissão Pelas razões que há bocado falámos Deve estar aberto ao mundo E precisa de se levantar da cadeira Nem que seja para não ficar com o rabo demasiado gordo A televisão Eu não tenho saudades da televisão Mas tenho saudades do dinheiro Que a televisão me dava a ganhar E chateia-me muito hoje em dia Quando chega o verão E não há aquele guito Caravarem-me Não, e caravarem-me Ai, queremos convidá-lo É muito triste Quando até as televisões Que nada bem dinheiro Começam a convidar-nos por honra Pois Rui Franco Pergunta Rui Zinco Você é a favor do acordo ortográfico? Se é verdade Eu me sou de um leitante Ou seja, estou-me nas tintas Estou-me nas tintas de facto Eu acho que houve muitos equívocos Em relação ao acordo ortográfico Mas eu estava aqui a afirmar Ele estava a afirmar Que tu és a favor do acordo ortográfico Sim, ele pode afirmar o que quiser Mas tu não tens uma posição Estou-me nas tintas Não, não sou a favor nem sou contra O que em Portugal Não ser a favor nem ser contra Para os que são completamente contra Já são o Miguel Vasconcelos Já faz-me um traidor à pátria O que eu digo é Filhos, não podemos ter A manteiga e o dinheiro de manteiga Ou queremos ter uma língua falada no mundo inteiro E aceitamos que o grande motor da língua portuguesa no mundo Já não é Portugal É o Brasil E depois os outros países Angola, Moçambique, em crescimento É aí que devemos estar orgulhosos de uma língua pequena no mundo Ou então, queremos o contrário Que é uma língua falada e escrita Só como a gente cá faz E então aí Passamos a ter uma língua falada só por 10 milhões Sim E que eu não sabia que era tão bem escrita antes O que acontece com a ortografia? Eu apenas quero é que se organizem É simples Porque eu Neste caso Eu acho que este é um dos casos Em que nós portugueses às vezes falhamos Que é Houve tanta rebeldia em relação a este caso Sobretudo por gente que foi tão pouco rebelde noutras coisas Gente que E eu não vou dizer nomes Mas posso dizer Mas podia dizer Gente que na ditadura esteve caladinha E gente que se vivesse em ditadura Estava caladinha E agora insurge-se como isso Agora insurge-se como isso Há tanta coisa no mundo A ideia foi-me vendida ao princípio Como uma união ortográfica Sobretudo tendo como motor Os dois países mais poderosos Portugal, porque é o país que fica na CE E o Brasil, porque é o país número É graças ao Brasil que o português É uma língua gigantesca E os dois países Como motor Faziam um acordo Ao qual os outros países Depois chegavam Porque infelizmente não têm Tanto peso político-económico Em número E o objetivo era A língua portuguesa Ter mais força Política-económica No mundo Exato A língua portuguesa Tornar-se Porque muitas vezes O que eles dizem é Ah, vocês não chegam Se calhar à corda-ortografia Como é que Por exemplo Os franceses Uma coisa que me irrita sempre dos franceses É que eles não dizem Terraduídeo português Eles dizem Terraduídeo português Se for Portugal Mas se for do Brasil Dizem Terraduídeo brésiliano Não Sim, porque os franceses São o nosso rival Em termos de língua Ah, em termos de Dimensão? Têm menos número Têm menos número de falantes Mas têm mais poder Têm mais patina Ah, ok E o francês Portanto está a lutar Com as armas Pensa no francês e no português Como aqueles gladiadores Que estão na arena Um tem uma rede E um tridente Mas o outro tem E o outro tem Uma espada e coisa Portanto O francês é o nosso rival No mundo Nessa arena Nessa arena Digamos que é como É como É como A tentar ter mais um lugar Na Liga dos Campeões Sim Portanto a Liga dos Campeões Tem, como nós sabemos Tem um mandarim Tem um inglês E depois Há um Nós somos uma espécie De entre Braga e Sporting São uns clubes Que podem Estão quase lá E podem ter a última Slota A última entrada Podem estar lá E nesse caso O acordo geográfico A ideia é uma norma Ou seja Todas as épocas Têm que ter Uma norma Ou voltamos Para a norma antiga Ou daremos A nova norma Agora Esta dupla grafia Que até nos jornais Hoje em dia acontece Está a fazer mal à língua Sabes o que é? É como aqueles casais Em que gostam tanto Da criança Estão a divorciar-se E gostam tanto Da criança Que só a traumatizam Exato Porque não facilito Porque a confundem Porque ela não sabe O que é Para mim Citando-se alemão É aquilo que é Tomem uma decisão Tomem uma decisão Eu por exemplo Este meu livro Está de acordo? Não Não está Segundo o acordo Porquê? Porque eu sou uma pessoa Preguiçosa E só vou mudar Quer dizer O burro velho não aprende línguas E o burro velho não aprende As fotografias O que significa Que eu só vou mudar As fotografias Quando for mesmo Oficial Sim Da mesma forma O meu editor Não aplica E portanto Olha O lado do editor Melhor Mas Há uns tempos Uma tradução minha Foi revendida Para uma nova edição Da Coetzal E aí A moça da Coetzal Disse-me Olha Nós aqui aplicamos o acordo E tu? E eu disse Pagam-me Então se pagam Façam-me É vocês a mudança O que eu não gosto É de gás Faias Que cá fora São a favor do acordo E lá dentro São contra E isso é Mesmo muito engraçado O caso flagrante É o do Francisco Jévegas Que acho que é contra o acordo Mas que o aplica Na editor Mas o trabalho Isso é um ganda Contra-senso É paradoxal isso É Faltam sete minutos Para chegarmos às três e meia Vamos lá despachar mais dois ou três Se quiseres Levares Eu levo-te ali até o táxi Então dez minutos Ah boa 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 35 Boa boa Porque são muitas as perguntas Ora bem Vamos aqui promover o teu trabalho Claro que sim Olá Rui Rui Isto vem do João Rodrigues Tem algumas perguntas Para o excelentíssimo convidado Para quem nunca leu nenhum dos teus livros Qual consideras o melhor para começar? Cá está Ou a instalação do medo Ou o anível leitor Depende da tua idade Se tens menos de 18 anos Sugir-te o anível leitor Sem dúvida A espera Que é sobre a caça-baleia Mas está fora de mercado Portanto também era bom Se tens de 20 anos Entre 20 e 30 anos Sugir a instalação do medo Se tens mais de 40 anos Sugir-te o suplente Que é sobre a pior coisa que pode acontecer É um inferiíssimo Penso eu É sobre a morte da criança Não há coisa pior no mundo Não há coisa pior no mundo É a coisa mais contra a natura Que pode existir E cá está Quem Como diria o Camões E tal do amor diverte Tereis o entendimento Dos meus versos Neste caso Alguém Que é pai Lê De uma forma diferente Sem dúvida Os leitores não são todos iguais Sem dúvida Faço a segunda Faço-me a segunda pergunta Ainda do João Porque é boa Por caso não sabia Isto Diz-me se é verdade ou não Consegues explicar O porquê de existirem cópias Dos teus livros Na Biblioteca Faculdade de Letras Mas todas elas traduzidas Para rumen Isto é um facto É um facto Consigo Eu sou traduzido Para algumas línguas Não sou um autor Não calhou Por várias razões Que agora Seria outro programa Mas que são razões práticas Ou seja Pode ter o interesse Mas é um bocadinho Talk shop É um bocadinho Seria interessante Para falar do mundo Da edição Mas eu não Não calhou Por exemplo Um jovem americano É muito fácil De repente ser traduzido Ao mesmo tempo Para 20 línguas Um best-seller americano É automaticamente traduzido Ao mesmo tempo Para 40 O Harry Potter Foi os últimos livros Para todas as línguas Eram publicados Em todas as línguas Ao mesmo tempo No mesmo dia E as livrarias Abriam até à meia-noite No meu caso A geração acima de mim Não contava ser traduzida Ou seja Não esperava nunca O Saramago Foi o primeiro Grande traduzido Porque os outros Mesmo os grandes escritores Eram traduzidos Para duas ou três línguas Por uma razão ou esta Eu sou traduzido Para umas dez línguas Por razões esquisitas Nunca foi ao mesmo tempo Por exemplo A Instalação do Medo Saiu primeiro Em Romeno E em Sérvio E só depois É que saiu No ano seguinte Em Francês e Alemão Mas é que são mercados Roménia Muito fora Eu acho que eles gostam Da boa literatura Ah, muito bem Eu, por exemplo Sou o Salveiro Sou o escritor português Mais publicado em Bengali Tem três livros Tenho três livros lá Estive há um mês na Índia Mais que o Saramago Mais que o Saramago Não sei quantos livros lá tem Quer dizer Mas talvez não mais que o Saramago Para Bengali Talvez mais que o Saramago Para Bengali Talvez mais que o Saramago Sou o autor português Mais conhecido no Bangladesh Por exemplo E em Calcutá Mas a Roménia Tive a sorte É sempre a sorte De ter uma grande tradutora Algumas vezes tenho essa sorte E essa grande tradutora Coincide-o também Muitas vezes Estou publicado Numa pequena editora Mas na Roménia Estou publicado pela Mais interessante Pela Major Tenho uma grande tradutora Tenho uma Major E coincidiu O produto é bom? Pronto Que os leitores lá gostam Por exemplo É o único país Onde eu tenho um audiolivro Não tenho audiolivro em Portugal E o Aníbal Leitor Por exemplo Está num Coisa que não está em Portugal Está lá num manual Do liceu Nunca se ingraram aqui Nunca se tentou-se quer fazer isto Há alguns audiolivros Porque as pessoas Não têm esse hábito Há quase 30 anos Uma vez vi uma americana Que me deu boleia E ela pôs uma cassete Sim Com um romance Narrado Não sei se era Se era narrado Pelo Jerry B. Irons Ou algo assim Sim Com um grande ator A narrar Um romance E ela ouvia isso No carro Nós não temos esse hábito Nunca tivemos esse hábito Não temos esse hábito Mas ainda hoje Há muito esse hábito Sabes Desde o tempo da cassete Pelos vistos Mas ainda hoje Há os podcasts agora Mas há muita gente também A ouvir livros A ouvir portanto Narrativas de livros Eu acho que já Há algumas editoras Em Portugal Salve-lhe há uma Chamada à boca Há mais de duas ou três Mas não há esse hábito E eu tive a sorte Tive a sorte espantosa De Alguns livros Tiveram um sucesso enorme E eu Neste momento A Roménia Tenho para aí Uns seis ou sete livros Lá publicados E É uma Felicidade Claro que sim E depois Como a comunidade portuguesa Existe Sim Tem alguma força E é uma comunidade Com Não é tudo igual Há imigrantes Há uns que tomam a fama Aos gomenos Há pessoas Sim Como em qualquer parte do mundo Em qualquer parte do mundo Mas há o Há 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 gente Por exemplo Conheci uma vez Uma senhora Que vive O rei Não sei se é o rei Carol Acho que sim Mas houve um rei Que viveu cá No tempo da guerra O rei romano Sim O rei romano E ainda há um palacete Lá 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 Que tem Tem lá A presença Desse rei Olha vamos O que é que se passa aí Não estava Oh vai lá Se consegue-se por aí São três e meia Eu vou reservar mais cinco minutinhos Peste a pergunta Porque eu sei que vai demorar tempo E é mesmo a última Peço imensa desculpa A todos os patronos Mas infelizmente O nosso convidado Tem coisas para fazer E não podemos agendar isto mais cedo Leonardo Davindes E eu tenho que saber mesmo A tua opinião sobre isto Gostava de saber a tua opinião Em relação a Trump E às suas políticas Gostava também de saber A tua opinião Em relação ao presidente Da república Marcelo Ok Eu sei breve O Trump aparece Como é que pode ser breve? O Trump aparece neste livro Está aqui? Sim Eu quando escrevi o livro Há uma parte Há o Como se escreveu Leva dois anos E há um ano Escrevi Quando já sabia Que aquele programa Seria o candidato Há uma personagem que diz Veja o que aconteceu agora Com a eleição do Trump Sim Portanto o Trump O Trump é o Joker Para mim é o Joker É o Joker do Heath Ledger É o Joker do Batman Tornado presidente Ou seja É um indivíduo que representa A loucura É o Representa a vigarice suprema Que é o multimilionário Que foge aos impostos E que aparece como defensor Do little man Sim Defensor do trabalhador Um indivíduo Que cujo reality show Antes deste novo reality show As palavras centrais E o homem que diz Com grande alegria Você está despedido É o homem que é eleito Como Pela gente Como o grande salvador Como o grande salvador Dos empregos Sim É É muito engraçado Por um lado É assustador E Eu não consegui Ver programas De humor Americanos Aqueles que nós gostamos todos O Colbert Não consegui Durante Quase Durante mais de um mês A seguir A derrota da Hillary Eu entrei Em estado de luto E os meus amigos americanos Estavam todos Profundamente deprimidos E eu não conseguia Ver esses programas de humor Porque sabia Que eles iam ser profissionais Mas iam dizer As piadas Com um ar triste É como Tu por exemplo Hoje tiveste um problema Porque tiveste Que levar o filho ao médico Mas estás aqui A fazer as palhaçadas A tentar ser divertido E eu não consegui Eu entrei Em depressão Porque eu sou Americano honorário Isto é É um país onde eu vou Com muita frequência Onde eu vou Há muitos anos Trabalhar Por períodos Breves Mas vou É um país onde É um país onde eu vivo O meu primeiro romance Hotel Hotel Zitano Publicado há 30 anos É a história de dois americanos Que vêm a Portugal Portanto junta Dois estrangeiros Vinte dos Estados Unidos E que olham Com o seu olhar Eu estou a tentar imaginar O olhar deles Sobre este Portugal Onde eu cresci Portanto o Trump O Trump é Não é mais perigoso Do que as pessoas É apenas mais perigoso Porque tem mais poder Portanto ele é o campeão De facto É o campeão Da pós-realidade É o campeão Da pós-verdade É uma figura de delírio É quase surreal É surreal Eu acho que é surreal Não é? Tudo é surreal Tudo ali é surreal A começar pela contradição Por um lado é maravilhoso Porque ele é contra os imigrantes Mas por outro lado Só casa com imigrantes São as únicas pessoas Que aceitam dormir com ele Quer dizer E é uma... E é uma... Faz um muro Para impedir a imigração Quando parte do sucesso dele Está sendo trabalho Na exploração da imigração Não é... Tudo aquilo é contraditório E o uso do Twitter Epá, isso é a cereja do... Como é que o homem Comunica às massas? Sim Eu sigo Não é... Tu segue Eu acho que... Mas quem está Eu talvez esteja a ser injusto O Trump de facto Não é o Joker É o Calígula É o Calígula O consulado dele Vai durar se calhar 24 meses É um... Ele vai de loucura em loucura Até que... Até haver uma dissolução Como dizia um amigo meu Que vive nos Estados Unidos Há 50 anos A sorte é que as instituições americanas Apesar de tudo São fortes Sim, sim, são fortes E há uma separação de poderes E há ali... E vão aguentar um embate O Marcelo Eu adoro o Marcelo Não fotei nele Fiz campanha contra ele Mas devo dizer que fiz campanha baixinho Como aliás o próprio candidato É que eu fotei Fiz campanha baixinho Todos já sabíamos Que o Marcelo ia ganhar E... Ia ganhar como uma evidência Mas... O Marcelo Neste primeiro ano Tem sido um presidente Que eu coloco Ao nível dos presidentes Que eu mais amei Em Portugal O Ianos O Sampaio E o Mário Sebares Quer dizer O Marcelo Que faz com... Se calhar era o D'Artagnan Que faltava A estes três mosqueteiros Da cidadania E que para mim Foram ilustríssimos E lucidos E muito bons Como presidentes Foram presidentes civis O Ianos Militar Mas um tipo Um tipo sério Um tipo sério Pelo qual tenho Um respeito enorme E essencial naquela fase De transição Portugal estava... Uma figura lapidária Vinda até de uma certa direita Conservadora Mas... Depois os outros dois Vindos do PS Mas muito humanos O Sampaio Civilíssimo A dizer sempre claramente Não me respeitem em mim Eu sou um borra-botas São um cargo-atacos São mais baixos Que o Ruizinho Respeitem ao cargo O cargo E o Soares Que tinha graça Era o Borancheirão E tinha graça Como presidente de rei Ou seja Era um bocadinho tipo Eu sou maior que o cargo Mas todos nós lhe perdoávamos Sim Todos nós lhe perdoávamos Porque ele era Profundamente humano Sim O Marcelo Tem um bocadinho melhor Dos dois mundos Tem um bocadinho melhor Dos dois mundos E está também Mais próximo do Soares Portanto é um Ao contrário do Sampaio E do Ianes É um homem Larger than life Sim Mas nós precisamos disso E ele faz Faz muito pela nossa saúde mental Em coligação com António Costa Sim E mais Há um filme Há muitos anos Sobre gangsters Que era o casino Em que havia um irlandês Mas de repente Vinha a máfia italiana E a voz-off Do Roberto de Niro diz Now there was a real gangster In town Ora Eu senti Nestes 4, 5 anos Que Portugal Estava a ser Estava a ser governado Por amadores Estava a ser governado Por dois indivíduos Cujo modelo de comportamento Não falo político Falo de comportamento Era Os anos 50 O Cavaco Com a sua rigidez Saloia E o Passos Coelho Com a sua Imitação Com a roupa do pai Imitação assim De uma figura Salazar A figura que sofre O governante que sofre Por nós E que nos diz Não sejam piegas E o que eu senti assim É que eram muito amadores Muito provincianos E um bocadinho Sem antipatia De nenhum pessoal Quer dizer Até já almocei Com o Passos Coelho Acho um tipo simpático Mas O que ele representa Aquele sofrimento A própria história Do cancro da mulher Que Sem querer Mas foi muito promovida Durante a campanha E de repente Desapareceu Quer dizer Agora que não estamos Em campanha Só se deu o foco na altura Bom Parece que a situação Está envolvida Aquela coisa Aquela coisa espantosa De no verão Irem sempre Para a praia dos tomates Quer dizer Que raio de província Não têm dinheiro Vão para a França Vão para outros sítios Vão viajar um bocado Ver mundo E o Marcelo E o Costa Para mim É aquilo Finalmente Temos de novo Políticos profissionais E para aí É outra limpeza São políticos profissionais São pessoas Que não têm vergonha De ser intelectuais São pessoas que leram Alguns livros E olha Nota-se Leram alguns livrinhos São pessoas que têm Alguma desenvoltura Intelectual E sofisticação E que não têm vergonha Da política Assumina Assumina E é preciso Nós precisamos É assim que se fazem as coisas É assim que se fazem as coisas Na Europa Mas sem deixarem de ser humanos Lá está Esse lado humano O Marcelo tem Enfim Acho que é o epíteto Disso que estamos a falar É muito simples Há uns tempos Um amigo meu alemão Dizemos Oh Rui A realidade mudou E eu disse Oh Michel A realidade não mudou Mas o discurso Sobre a realidade Mudou E se mudou E se condiciona-nos também Logo A realidade mudou Claro Olha Rui Eu vou agradecer-te muito 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 A tua presença aqui Tu és um tipo Fascinante Uma cultura És culto Divertido E foi Foi bom para ti também Foi ótimo para mim Eu fumaria um cigarro Se fumasse Muito bom E prometo-te Que vou ler este livro E prometo-te Que vou mandar uma mensagem A dizer-te o que é que achei Está bem Se me permites Diz que gostas Mesmo que não gostes Não vou dizer a verdade Mas é bem possível que gostes Portanto é isto Rui Muito obrigado Foi um privilégio ter-te aqui A sério Muito muito bom Tens um pedido de nome Já te disse Tu também Ah ótimo Mas bem que Zinco é muito esquisito A Reúnas ainda é pior Pois é Elba O meu é Não sei Espanhol Aves Unhas Beleza 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 Do mesmo Beleza